Eu te conheci, é só de ouvir Mas agora os meus olhos podem te ver Cada minuto que passa, eu sinto o teu mover Aprendendo que o amar é teu querer Leva-me, ó Deus, e vê se há em mim Algum caminho mau em meu coração Leva-me, ó Deus, e vê se há em mim Algum caminho mau em meu coração Usa minha vida, olho para ti Nois divina Sempre quero ver O brilho do teu ser Leva-me mais perto, porque quero ser só teu Não me deixe escapar das tuas mãos No silêncio profundo, posso ouvir a tua voz Falando suavemente ao meu coração Usa minha vida Olho para ti Olho para ti Nois divina Sempre quero ver O brilho do teu ser O brilho do teu ser Usa minha vida Usa minha vida Usa minha vida Sempre quero ver O brilho do teu ser O brilho do teu ser O brilho do teu ser